Um pedido? Sim. Podem os dois cantar para isso, por favor? Vamos a isso, Rafael? Eu precisava de um microfone. Rafael, dá tudo. Agora, está bem? Bora. Passa a mão no rosto sem perceber Pede mais um copo para esquecer E torna tudo isto um pouco menos difícil de aguentar Sorriu para mim sem me conhecer Pergunto-lhe se nos voltamos a ver Um dia noutro sítio Se eu me lembrar disto amanhã Às vezes só queria desaparecer Perder-me nos teus braços até morrer Se isto é o paraíso Quero outro sítio para voltar Às vezes só queria desaparecer Perder-me nos teus braços até morrer Se isto é o paraíso Não quero outro sítio para voltar Se isto é o paraíso Não quero outro sítio para voltar Se isto é o paraíso Se isto é o paraíso Se isto é o paraíso